O Roda Roda do futebol! Você já assistiu o Roda Roda? Você fica em casa brigando com seu tio, com sua família toda ali Para ver quem acerta a palavra E hoje nós temos 3 convidados sensacionais Tudo bem, qual que é seu nome? Boa, boa, bom dia, boa noite, boa tarde Eu só lembro o que você esteve Vim da caravana de Londrina-Paraná e eu vim pra ganhar Ela confundiu os programas, né? Não, mas tudo SBT pra mim é tudo a mesma coisa. Qual que é a sua pretensão de ganhar aqui no quadro? Ganhar milão, tá bom. Mil reais? Milão tá ótimo. Volto com a Londrina sorrindo. E você, moço do cabelo amarelo? Eu sou a Márcia, sou professora em Jundiaí. Como é que você se inscreveu aqui pra participar? Eu sou revendedora GQT. Ah, que legal! E aí eu fui convidada pra estar aqui nesse programa. Puxa vida, meus parabéns! E o que você vai fazer com esse dinheiro aí, se você ganhar? Eu vou comprar mais GQT. E você de casa também pode se inscrever e participar aqui do próximo. Mentira, não vai participar. Também temos ele! Como é seu nome? Maravilhoso. Meu nome é, Resende. Resende. O que você faz da vida, Resende? Ah, eu tô começando um canalzinho no YouTube. É mesmo? Do quê? Faço várias coisas. Às vezes eu coloco a moeba em mim. Olha que loucura! Faço várias coisas. Que loucura! Lembrando que de quinta e sexta, lá em Jundiaí, eu tô ensinando a fazer a moeba, hein? Você pode me dar pra você da Márcia. Então vamos começar com você, Letícia. Pode rodar a roleta. Aí, vamos ver. Quanto deu aí? Trezentos. Trezentos. Trezentos reais, uma palavra. Quer dizer, uma letra. É, eu fui olhando pra ele. Só uma letra, foi bom. Nossa, é sempre A, né, mano? Então geralmente tem, né? Uma diquinha. Não tem. Mentira! É isso! Próximo, próximo. E essa aqui não tem dica, hein? Mas tem a ver com futebol. Vai lá, pode rodar, Márcia. Mas rodou forte, hein, Márcia? Eu tô malhando. Valendo seiscentos e cinquenta reais. Letra E. Letra E, Márcia? E de elefante. Vocês vão entender por que que tá difícil. E, um E, tem mais um. E, mais um E. E outro E aqui, ó. Nossa, é grande a palavra, hein? Pode rodar, mais uma vez. Tá com a mão pesada, hein, Márcia? Tá rodando. Não, Márcia é forte. Tá valendo trezentos reais, Márcia. Letra R, de rocambole. R? Aqui, Márcia, ó. Ih, é só, cara? Pode rodar, Márcia. Novecentos. Vou falar um negócio. Conta quando você tá ganhando aí, que eu não tenho placar, não. Ah, já tá passando cinco mil já, Silvio. Letra C. Letra C? Xe, marido. A cara dele. É do futebol. Pode rodar, Márcia. Essa é a palavra mais difícil do nosso jogo. Valendo. Nossa, dois mil já. Vai caminhando demais. R$ 750,00. L. Aleluia, né? Pode ir lá, Resende. Vamos ver. Rodou. Valendo. Opa, R$ 950,00. R$ 950,00. Eu acho que a letra R. De novo, burrão? R. O quê? Já foi. Meu Deus, que céu. Olha o R, olha lá. Ah, tá puxando. E eu ia adorar ver a Patrícia falar assim, de novo, burrão. Passou a ver. Nem fodendo. Pode viver. Nem fodendo. Olha aqui, ó. Já fico porra, já. Olha lá. Ai, passei mesmo. Eu vi. Tem que ser muito azar. Fala o A, não tem A. Roda outra vez, passa a vez. Vai lá, pode rodar, Márcia. Tô chorando de rir já, mano. Bolada! Não! Bolada, bolada, bolada. Não, aí, vexou. Bolada. Bolada, joga uma bola aí, que a Márcia tá fudida agora. Não, mas nada a ver. Nossa, vai ser com todo o ódio que eu tenho em mim. Ah, rapaz. Ai! Paralho, Letícia. Vê agora, não vou errar não, hein? Vamos ver. 250, uma letra. Tá, o R já foi. Ó, as letras também tem aqui, as que não deu certo, entendeu? Então vai, eu vou querer a letra P. Não tem. Mas que letra é essa também? Pelo amor de Deus. Mas você começou que é mais difícil. Comecei que é mais difícil. Aqui. Bolada! Vai lá, Márcia. Márcia, Márcia, se vinga. Devolve, devolve, devolve. Ai, de trisquinha, de trisquinha. Que ódio desse jogo. Vai lá, Márcia, vai passar a vez. Conheço, conheço. Valendo 700 reais, Márcia. Letra O, Silvio. Nossa, essa letra é o que eu penso. Ô, Júlio. Vai lá, pode rodar, Resende. Porra, Lá, Lá. Ah, não. Mano, que roleta. Que lindo azar, velho. Mas que roleta viciada também. Ah, não. Valendo. Perdeu tudo. Eu não ganhei nada. Eu perdi tudo. Eu não ganhei nada. Não, e aqui no nosso perdeu tudo, não é só... Caralho, o caminhão tirando de giro. Ele tá gritando. E aqui no nosso perdeu tudo, não é que perde só o que ganha no programa. Carro, casa, apartamento, tá tudo no nome da SBT agora. Vai lá. Tem muita coisa mesmo? Tá bom. Porra. Não foi? Você sabe? Tira essa bunda aí. Não foi o meu ladrão. Dona Márcia agora, lasca. Destrói a Márcia na bolada. Toma, Márcia. Olha, Márcia. Tá muito perto. Ai! Ai, dói. Aliviei pra Márcia ali. Aliviei pra Márcia. Pode rodar. Valendo. R$850,00. 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 R$950,00. Letra S de sapo. Ele fazia isso ao contrário também. Aqui no nosso jogo é o seguinte. A hora que quiser chutar, pode chutar, mas vai ter que... Só que vai ter que chutar literalmente. Aí quando fizer o gol, pode tentar arriscar aqui pra acertar a palavra. Então sarro também não vai acertar nada hoje. Quer rodar ou quer chutar? Quero rodar. Então vai lá. Será que... Vai passar a vez. Não vou. Valendo R$650,00. Letra I. Como que eu não sei? Vai rodando, vai rodando. Põe o mosquito. Passou aqui colando em mim, pô. Tem que passar inseticida aqui nesse estúdio. Agora eu tô no jogo, hein? R$150,00. Letra V. Vamos ver. H. Ela já sabe. Ela tá só acumulando dinheiro. Vai rodar? Pode rodar. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Já é a segunda vez que você perde tudo. Você tá me devendo ainda. Tá. Tá negativo. Tá negativo. Já era. Pode rodar aí, pilantra. Quer dizer, Márcia. Chamei uma senhora de pilantra. R$50,00. Valendo R$50,00. M de Maria. M. Mano, que caralho de palavra é essa, Júlio? O que você botou? Ah, não passa a ver, não. Valendo R$700,00. R$700,00. G. Ele sabe, ele sabe. Vou chutar, vou chutar. Vai chutar? Vou chutar. Ele vai chutar? Eu vou chutar. Vai lá, Gilmar, no gol. Gilmar! Gilmar é muito absurdo, né, mano? Não, cara! Passou a vez. Pode rodar a roleta. Valendo R$750,00. Letra T. Agora eles sabem, eles sabem. Eu vou chutar. Vai lá. Pode chutar. Gilmar! Passou a vez. Eu posso chutar. Vou chutar sem rodar a roleta? Não, dona... Qual que é o seu nome? Márcia. Márcia, não pode. Márcia de Assis da Penha. Da Penha? Ai, que legal. Mas eu não sou da Penha, eu sou de um dia aí. Vai passar, vem aí. Valendo R$200,00, Márcia. N de navio. N. Não tá faltando uma letra aqui, não? Qual? Um S aqui. Talvez? É verdade, Márcia. É que é muito difícil, desculpa, Márcia. Márcia, é sua chance de levar pra casa. Pode trazer o dinheiro. Cadê o dinheiro? Pode entrar aí, Ellen Gansaroli. Muito obrigado, Ellen. Aqui, ó. Você contou quanto você tá pra ganhar ali? R$17.000,00. Que louco! Vou ficar te devendo, hein? Mas vai lá, se fizer o gol vai ganhar, hein? Lá vai, Márcia. Preparou? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só não passa a vez. 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 Era a única coisa que ele podia. Vai lá, Letícia. Ai, meu Deus do céu. Por favor, roletinha do mal. R$100,00. Eu vou chutar. Mas fala a letra, ó. W. W. Eu ia meter um U. Qual será que é a palavra, hein, gente? Ah, China e Mansteiger. Vai lá. Pode rodar, Márcia. Vai fazer um gol. Vai passar a vez, quer ver? Passa a vez. Fala lá, ó. Fala no Márcia. Respeita meu programa. Pode rodar aí. Sacanagem, mano. Dá de brincadeira, cara. Vai lá, pode rodar. Não é possível. Não é possível. Ah, mano, tá tirando. Não, pera aí. Aí tá. Rodou. Vai lá. Sua chance, Márcia. Meu Deus do céu. Ruim demais. Agora vai, agora vai. Vamos lá. Valendo R$50,00. Pode ir lá chutar. Ah, velho. R$50,00. Vai lá. Ah, mano, vou acabar com essa palhaçada aqui. Eita puta que pariu. Pode rodar, Márcia. Chute valendo R$100,00. Faz logo esse gol, Márcia. Vai, Márcia. A gente vai se intimidando. Ei. Muito bem, Márcia. Quero mandar um abraço para os meus alunos do quinto A, do quinto B, do quinto C, do quinto D, do quinto E, do quinto F. É colégio público, né? E a turma da noite também. Pode usar a faca na escola, hein? Márcia, você já garante o que você ganhou até o momento? Vamos para a próxima palavra. E antes do próximo jogo, vamos ao resultado da Telecena de Dia dos Pais. Não tem resultado. O Júlio não comprou porque ele não tem pai. Agora temos dicas. São três palavras. E a dica é Brasil e Argentina. Olha, o meu já sei, já quero chutar. Calma, Márcia. Nem rodou. Desculpa, senhora sabe como é, né? Vamos rodar. Vamos rodar, vamos rodar. Não caia a passavês, por favor. R$800,00. M. Só. Só? Tem certeza? Ah, você caiu errado. O povo folgado vem aqui na porra do programa. Vai, vamos lá. Rodou. Ah, velho. Que azar da porra. Olha logo, Márcia. O Márcia já entendeu qual foi o problema. Eita, caraca. Na panturralha. Pode rodar. Valendo 50 centavos. Letra A. Letra A. Pim. Nossa. Pim. Olha o Efi. Pim. Pim. Aí você ganhou um dinheiro, né? Eu acho que deu uns dois reais. Pode rodar. De novo? Letra S. Bé. Mas você é ruim demais, mano. Valendo 750 reais, Márcia. Letra E de elefante. Pim. Pim. Só isso, Márcia. Valendo uma bolada. Valendo uma bolada. Dá uma boladinha na mão, Márcia. Vai, vai. Desculpa, Márcia. Ai, Silvio. Na tela é cena, na tela é cena, na tela é sonho. É a inconfundível. Você de casa, dá um like, hein? Se inscreve aqui no canal. Pode rodar. Roda. Ô, velho. Cara, eu acho que eu sou o pior. O cara que mais tá se ferrando aqui. Você não tá conseguindo fazer nada. Não jogar. Não tá conseguindo fazer nada. Porra, velho. Ai, que da cara. Pode rodar. Passou a vez. Passa. Passa, passa. Ô, na moral, mano. Eu fico puta de verdade. Mano, que programa ordinário. Olha lá, olha lá aqui, ó. Olha aqui, mano. Ô, SBT me contrata, mano, pra fazer o roda-roda. Eu me divirto. Não, não, não. Agora vai dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro. Rolada. 900 reais. Com 900 reais, eu acredito que tem ali, ó. B de bola. Só isso? Só isso? Só isso. Rodei. Ixi. De novo? Não, mas... Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas... Acabou esse problema, meu. Deu um problema de banheiro, agora ele jogou lá pro fim. Não, sabe com cagaduro que hoje tem que botar o dedo pra tirar? Será que ele com corrente e a cabeça tá cagando uma noça? Pode rodar. Passa a ver. Não, mano, eu juro por Deus que não dá. 50 centavos, Márcia. Eu quero a letra I, Silvio. É isso. Primeiro eu já sei. Tá. A segunda eu tô na dúvida e a última eu não tenho a menor noção. Então vai lá. Valendo 800 reais. Letra T. Bom, já vou matar a primeira que tá todo mundo sabendo já. Perdeu tudo. Devolve, 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 devolve. Devolve, devolve. Devolve. Aí. Pode mudar. Vamos lá, vamos lá. Cai bolada, cara. Vou embora daqui. Valendo 100 reais. Valendo 100 reais, letra C. C de catimba. C de catimba. Já saiu uma palavra, Brasil e Argentina tem catimba e tem mais essas duas coisas aqui, ó. Do jeito que tá foda. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que agora vai sair dinheiro aqui, hein. Passou a ver. 900 e quase. 950, bebê. Vamos. Eu acho que agora tem a letra L. Tem, tem a letra L. Eita, tem dois L. Tá fácil, hein. Tá ficando fácil. Rodou que agora vem dinheiro, vem dinheiro. Vem de... 950 reais. Ô. Boa. Lá em cima não tem nada? É aí que tá a cagada desse programa. É você completar a palavra pros outros. Você não sabe essa, você tá aqui completando pro outro. Ao invés de perder logo aqui, ó. Roda aí. Valendo. Cara, valendo o milão, eu vou ter que ir no D. Tá tentando que é. Tô vendo que tem. É, tá vendo todo mundo, é. Não tem o que fazer. Quer chutar ou vai rodar? Como era essa palavra do meio? Pera aí. Essa palavra do meio tá... É, faltou um quadrado. Bolada! Bolada! Quem que fez os quadrados? Você, eu fiz e falou. São cinco quadrados e falou. Eu falei, o primeiro é sete e o outro era seis. Professor Margin. Eu falei, eu falei. Você falou cinco. Eu falei, sete, seis e dez. Pelo menos o lugar tá certo? Não, agora não. Tá tudo, tudo camucado. Agora ferrou tudo. Pode rodar, agora tá certo. Vai, 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 vai. Não! Valendo. Olha, no limite. 150 reais. Tá fácil agora. O Vzinho, o Vzinho. Ele insiste aqui, né? É, não, porque eu não tô sabendo aquele. Eu já sei, Silvio. Barrilo, não. É carne, é? Valendo 550 reais. Mano, você tá muito rico, né? P. 800 reais. R. Ah, demônia. Pode rodar. Não, sabe ainda? Mano, tá bom, eu acho. Valendo 200 reais. Letra. É você vai chutar? D. Errou. É 700 reais. Letra F, Silvio. F de faca. É você estar certo disso? Estou certo, Silvio. Eita. Professora. Qual que é F nojento? Mano, não é possível. Vai chutar? Vou chutar. Vai chutar, vai lá, Márcia. Lá vai, Márcia. Ai. Que chute nojento. Ai, eu torci minha coluna. Sem passar vez, hein? Sem passar vez. Sem passar vez. Sem passar... 50 centavos. Vou chutar, né? Pode chutar. Não, não é possível. Tá foda. Que balance, Silvio. Que isso? Vamos. Nossa, porra é isso. Não, me dá tudo, que eu tava milionário ali. É verdade, né? Milionário. Pode dar tudo pra ter esse tufo aqui, tá bom. Esse tufo tá bom. Não, mas me devolve a liguinha, pelo menos. Caraca, meu. Como é que vocês falam? Elástico, onde vocês mostram? O negócio tá bom, hein? Liguinha? Ninguém fala liguinha? Liguinha. Liguinha é São Paulo. Elástico. Brasil e Argentina. Tem catimba, tem firula e tem cotovelada. Aê! E agora, pra gente sair um pouco de coisas em campo, a dica que a gente tem a pista é corpo. O corpo envolve futebol. Pode rodar. Algumas coisas que o Silvio inventa. Corpo. Corpo. 950 reais. Letra? A. 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 Todo mundo só fala A nessa mesa. Lógico, vai 900 reais. Você conferiu se tá certo ali? Não, agora tá. É isso. Só? Fiz na maldade. Vamos lá então. O roteiro é meu. Valendo. B. De bola. É impossível. Agora eu entendo por que o SBT leva umas véia muda. Porque elas não ficam reclamando, atrapalhando o programa. Imagina o Silvio. Vai tomar no teu cu. Não tem um S. Letra E. Só isso? Valendo 100 reais. O de hotel. O de hotel? Oita. Nossa. Erro, erro, erro. Confere. Acho que este tá errado, né? Eu acho que a do meio pode estar errada ou pode estar com algum quadrado a mais. Não, tá certo. Tá certo? Eu acho que todo mundo tomar no cu. Vai, roda aí essa porra antes que eu dou um tapa na sua cara, mano. Ao vivo. Puxa, pô, pô, nada. Aí, ó. Só pra largar a mão de ser um trouxa. Você sabe que foi. Não, para que você mexeu. No mesmo lugar. Ah, Silvio, eu queria pedir o momento aqui pra divulgar o meu novo canal. Inclusive o canal é inspirado aqui no de vocês, tá? Tá doido. O canal é de futebol. Chama Resenhando. O link vai estar na descrição pra você. Todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui, ó. Se inscreve lá no canal, resenhando mais um canal de futebol, que agora a gente vai estar juntos sempre, hein? Pode ir lá. Vou rodar. E... É... Divulga. Pelo amor de Deus, divulga e toma, velho. Vai. Ai, caraca, velho. Que marmelada. Que amizade, velho. Aliviou. Rodou. Perdeu tudo. Vai, roda aí. Valendo... 150 reais. Quero letra L, de Lambosgóia. Tá errado, velho. Só se tiver em inglês. Por que que tá errado? Só se tiver em inglês. A do meio? A do meio tá errado. Vocês são burrão. Nossa, agora eu entendi, velho. Agora eu entendi. Vocês estão compreendendo. Mas isso você pensou, hein? Valendo... Sei lá. Vou então na letra I, então. Letra I? É. Imbíguo. Mano, corpo. Isso é corpo, hein? É isso. Pode rodar. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, oleta. Vai de primeira. Vai, vai, vai. Próximo. Vai, roda. Cara, pelo amor de Deus. Passa a vez. Aê. Só na bunda, mano. Caraca, na bundola. Resenhando é começar em grande estilo. Vai tomar bolada também. Eita. Ó, vocês sabem que não foi. Deixa eu ver. Olha aí. Não, mas foi muito, Letícia. Nossa, foi muito. Olha aí. Mostra pro público a burrada que ela tá fazendo. Olha ali. Você mostra do ângulo certo, hein? Ai, que desgraçado. Filha do mal. Nossa, Marcia do céu. Essa doeu em mim. Eu botei a mão nas costas aqui, ó. Bolada, bolada. Eita, bolada. Ufa. Vai. Valendo milão. Mil, mil. Oxe, esse moleque chama dinheiro, né? A palavra. A risada de cara. É verdade. E tem aquela Lamborghini que abre de acinho. O cara comprou uma Ferrari. Ó, a letra T. Ó o platuixo aí, ó, Vitor. Ah, caralho. Caralho, velho. E a culpa é do ar e o símbolo. Vai pra puta aqui o pariu. R. R. Ah, vou falar que tem uma cagada aqui, tá? Não, não, não. É que faltou aqui, ó. Aqui faltou. Pra facilitar. Aqui faltou. É, é difícil apresentar, escrever. Lá na SBT, pim, é uma TV. Ah, aparece lá. A pessoa faz uma pós-edição. A gente aqui é vagabundo, entendeu? Qual que é a palavra? A letra? A letra R. Só isso. Então, eu vou chutar. Vai chutar? Vou chutar. Você sabe as três? Eu acho que eu sei. Essas são as palavras. Você de casa sabe? O legal do Roda Roda é isso, é a galera brincar em casa também. Chama a porra da sua família pra... Tô brincando, gente. Dá o like. É humor, hein? Pra acabar agora, hein? Pra acabar, dona Márcia. Chameu! Vamos aplaudir. Próxima palavra. Próxima letra, né? Tô todo burro. Valendo 550 reais. N. Só isso. Passou a vez. Eu não consegui uma sequência. Eu não consegui uma sequência. Eu tava ficando revoltado. Eu tava brava, agora tô triste. Letra S. Quero chutar. Pode chutar. Fica à vontade, Márcia. Se você fizer, você é a grande campeã. Deixou uma no gol. Deixou uma no gol? Você quer ir no gol? Contra ele. Chega contra ele. Olha. Confronto direto. Márcia vai chutar, a Rezende pediu pra ir pro gol. Se o Rezende defender, depois ele pode voltar pra roleta e ter a chance de chutar e ganhar. Se a Márcia fizer, é campeã. É isso. Lembrando você que tá em casa, que chegou da escola, já faz a lição de casa. Já tira o uniforme pra mamãe lavar. Tá bom? Escolta os dentes também, pra você não pegar o apelido de fossa. E vê o reversão também. É isso. Chegando em casa. Vamos, dona Márcia! Pega, Rezende, que a Márcia é muito folgada. Vamos, dona Márcia! Eu achei que ele rasteirinho, ele não ia querer se esforçar muito. Você que conseguiu aí fazer a defesa. Vai! E agora tem a chance de ser o vencedor aqui do nosso quadro, valendo 250 reais. Quando eu quero apresentar bonito, eu apresento também. Uma palavra por 250 reais. Z! Quer dizer, é uma letra, né? Eu tô muito burro. Z! Eita! Tô invertido, eu não tô dizendo. Mano, mas faz de cima pra baixo, pelo amor de Deus, mano! Eu vou chutar. Vai chutar? Pode ir lá. Vai ser campeão! Ah, não, cara! Na trave, velho! Mais uma! Domina e dale! Vamos, Júlio! Valeu uma bolada! Ah, mano, eu juro, por Deus! Não, não, não! Vai parar! Vai próximo! Nossa, só toma bolada! Vai, sai, vai, vai! Menina chata! Sem educação do caralho! É, letra D! Nossa, puxa o caralho! Letra D! Ah, ela passa mal, é verdade! Ah, é verdade! Faz rrrr pra ela! Não, não, não! Para! Agora ela acertou! Olha lá, Regen! Ô, vamos, vamos! Olha, te desafiou! Valendo a vitória, valendo todo esse dinheiro! Ih, vai frangar! Opa! Deu um mau gritão! Pode ir lá! Vamos, 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 vamos! Vai pra ganhar, vai pra ganhar, vai pra ganhar! Boa! 550 reais! M! E vou chutar, hein! Pode ir lá! Vou chutar! Gilmar no gol! Preparou, bateu! Pode ir lá! Can't hear you! Can't! Can't hear you! The Ground! Can't hear you! Can't hear you! The Ground! Tempo! TOLO! O que é uma paulada, né? Que igual, acho, mano. Caraca, você foi paulada. Quais são as palavras, Resende? Amígdala, tornozelo e intestino. Aêêêêêêê! Grande e vitorioso. Pode levar tudo. Você pode comprar um caderno de caligrafia para o Júlio também? Esse foi mais um vídeo nosso, espero que você tenha gostado. A vitória do Resende faz o quê? Faz você se inscrever lá no canal novo dele, o link está na descrição. Muito obrigado a participação. Obrigado. E vai ter mais vídeo, tá? Vai, vai. O homem foi lá buscar a bola no cantinho ali, defendeu bem. Agora a gente vai fazer um vídeo tentando fazer gol nele, porque aqui não saiu nenhum, né? Reversão contra a Resende. Reversão contra a Resende. Dá muito like, se inscreva no canal. E para eu saber se você assistiu até aqui, comenta, vamos ver. 600. Quero dizer para você entrar nas minhas redes sociais, eu ainda tenho revistinha daquela que esfrega no pulso, sente o cheiro, é uma coisa mais nostalgia, então você pode ir lá, tá bom? Arroba Marcia. Algo para dizer? Nada. Tô curta. Eu tô muito brava. Vamos ter eles indo no meu show. Vai no show. Da Marcia. Vai no show do Vitor Sarro. Segue também, Lê Esteves 8 aí nas redes sociais. Valeu demais, Julião. Valeu demais, Vitor Lê. Cara, é real aquilo lá que eu falei, inspiração do canal novo é aqui nos caras. Os caras mandam demais. E é isso, tamo junto, obrigado. É nóis. A inspiração é ter as contas pagas igual a tuas. Tô louca. E uma Ferrari. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.